Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o meu fogão de lenha aceso. E eu estou fazendo janta no fogão de lenha hoje. E eu resolvi mostrar pra vocês porque eu já tenho um vídeo aqui no meu canal da minha cozinha, desse cantinho de fogão de lenha. Então eu resolvi mostrar pra vocês agora, eu cozinhando nele, fazendo janta. E vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo pra janta hoje. Só que é muito simples a minha jantinha de hoje, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui está o fogão aceso. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo pra janta. Torresminho de porco. O pessoal aqui de casa gosta muito. E feijãozinho. Deixa eu passar pra cá, desse lado. Um franguinho caipira. Gente, esse cheiro tá maravilhoso. Pensa num cheiro que tá. E o arrozinho. No fogão de lenha. E aproveitei que eu acendi o fogão, já fervi o leite aqui também, ó. Tudo aqui. E o arrozinho. E o arrozinho. Então é isso pessoal Se vocês gostaram do meu vídeo Já se inscrevam no meu canal Deixem um gostei Ok? Tchau tchau Fiquem todos com Deus Um beijão no coração de vocês Fui